A Polícia Federal ouviu duas testemunhas do caso do desaparecimento de um servidor da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e um jornalista inglês. Elas prestaram depoimento no início da noite desta segunda-feira e foram liberadas. O indigenista da FUNAI, Bruno Araújo, e o jornalista inglês, Dom Félix, colaborador do jornal Guardian, desapareceu no Vale do Javari, na Amazônia, há pelo menos 24 horas. Eles estão incomunicáveis desde a tarde do domingo, dia 5. A dupla fazia o trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia, do norte, distante 1.135 km de Manaus. Segundo a Unijava, União dos Organizações Indígenas do Vale do Javari, os dois visitariam a equipe de vigilância indígena do lago do Jaburu, na sexta-feira, dia 3, e deveriam voltar à Atalaia do Norte no domingo pela manhã, o que não aconteceu. O Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o Exército participaram das buscas. Às 14h, saiu de Atalaia do Norte uma primeira equipe de buscas à Unijava, formada por indígenas extremamente conhecedores da região. A equipe cobriu o mesmo trecho que Bruno Pereira e o jornalista Dom Filiques, supostamente teriam percorrido, mas nenhum vestígio foi encontrado em forma comunicada da Unijava. Bruno é indigenista especializado em povos indígenas isolados e conhecedor da região, onde foi coordenador regional por cinco anos. Segundo lideranças indígenas, ele estava recebendo ameaças durante a viagem.